Aê, o berrante toca, aqui no Rede Vida Sertaneja. Enquanto essa coisa linda que está aqui, que são os cangaceiros do Cerrado, vamos cantar uma moda que se chama Coisa Linda. Música de Nando Cordel, que estará no nosso CD. Olha, daqui a pouquinho, como nós estreamos na semana passada, né? O nosso quadro Por Onde o Padre Periquito Voou, nós vamos ter de novo hoje, daqui a pouco, a nossa ida lá na paróquia do Senhor Bom Jesus, lá na Ceilândia Norte. Então vamos mostrar daqui a pouquinho, não muda de canal não, o pessoal do Entorno e do DF também. Fica ligado para vocês virem uma das missões que o Padre Periquito fez. Daqui a pouquinho, canta uma moda aí primeiro. Eu vou comer um pedaço de rapadura. Se você quiser, te dou meu carinho, dou meu endereço, meu telefone. Se você quiser, dou meu coração. Se me aceitar, dou tudo que é meu, dou meu sorriso, dou a minha vida. Faço qualquer coisa por essa paixão. Quando eu te vi, fiquei encantado, meu pensamento anestesiado, sentindo um desejo quase que sem fim. Mergulhei de vez na felicidade, perdi o controle, fiquei à vontade, deixei que o amor acordasse em mim. Ai, coisa linda, teu olhar me provoca, me queima, me faz delirar. Ai, coisa linda, me acolhe em teu colo e me deixa poder te amar. Ai, coisa linda, teu olhar me provoca, me queima, me faz delirar. Ai, coisa linda, me acolhe em teu colo e me deixa poder te amar. Se você quiser, te dou meu carinho, dou meu endereço, meu telefone. Se você quiser, dou meu coração. Se me aceitar, dou tudo que é meu, dou meu sorriso, dou a minha vida. Faço qualquer coisa por essa paixão. Quando eu te vi, fiquei encantado, meu pensamento anestesiado, sentindo um desejo quase que sem fim. Mergulhei de vez na felicidade, perdi o controle, fiquei à vontade, deixei que o amor acordasse em mim. Ai, coisa linda, teu olhar me provoca, me queima, me faz delirar. Ai, coisa linda, teu olhar me provoca, me queima, me faz delirar. De novo, de novo, de novo. Ai, coisa mais linda, me acolhe em teu colo e me deixa poder te amar. Mico do acordeon. Essa é boa, companheiros. Bom demais da conta, coisa linda com os cangaceiros do Cerrado. Como é que o povo contrata vocês, quiser um show desse aqui lá na casa deles, no evento que eles quiserem fazer? É só entrar em contato com a gente. O telefone, o WhatsApp é 619-9807-2801. Tá aí na tela, né? 619-9807-2801. E nas redes sociais? Cangaceiros do Cerrado no Facebook, Cangaceiros do Cerrado no Instagram. Acha vocês e leva lá pra cantar, vai ser bom, hein? Aproveita, curta a nossa página. Já vai junto, leva essa doçaiada tudo que tem aqui hoje. E o Padre Periquito. Beleza, então vai ser festa muito boa. Gente, como eu prometi pra vocês, nós vamos mostrar agora o nosso quadro Por Onde o Padre Periquito Voou. Olha aí pra vocês verem. E foi essa a forma encontrada pela Igreja Senhor Bom Jesus de Ceilândia para comemorar os 40 anos de fundação. Hoje temos a graça de contar com a presença do Padre Periquito, né? Celebrando aqui conosco, alegrando nossa comunidade, trazendo esse momento festivo, né? É um presente pra nossa comunidade. O Padre Periquito, então é uma honra, uma graça, um presente de Deus pra nós. Deus sabe da nossa precisão. Deus sabe da necessidade que a gente tem de amor. Tenho celebrado essas missas que a gente chama Missa para a Cultura Sertaneja, né? Porque não é a missa que é sertaneja. O sertanejo é o povo. Trazendo através do estilo sertanejo, das músicas sertanejas, da viola, da sanfona, a mensagem da Palavra de Deus pra tantas pessoas que estão sedentas. Pra gente poder entrar nesse ritmo bonito, eu entrei também com a poesia, né? A missa vem com um ritmo, com uma poesia, com uma rima, que traz o povo pro espaço da fé, que toca lá no coração da gente e faz a gente ficar com mais vontade de rezar. Trazer pra dentro de nós a alegria que vem lá do céu, uma força espiritual que ajuda a gente a ser fiel. Sozinhos nós não conseguimos nada, mas com Deus a gente chega no fim da jornada. Uma celebração que chama o povo para a igreja. Ah, chama, sim. Tem muita gente que não tem costume de vir hoje, nessa feira, mas hoje tá vindo porque tá sabendo. Trazendo padres de fora, como o Padre Periquito, né? É uma novidade pra gente, então chama o jovem para dentro da igreja. Pai, Filho e Espírito Santo, que é começo de oração, vamos cantar a Trindade Santa no início da nossa celebração. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. E depois desse quadro aí, onde o Padre Periquito passou voando, evangelizando, levando a mensagem de fé também da família, com a cultura sertaneja, o berrante, as modas de viola e sanfona. Vamos cantar essa moda agora e oferecer pra todo mundo aí, por onde nós passamos esses dias evangelizando, no Nortão, Goiânia e o povão do Paraná e Rondônia também. Vai assim, ó. Nas muitas coisas, do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança, o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava, lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Eu tantas vezes vi papai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava. E perguntava, quem fizer a estrepolia? E mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então queria, ver papai cantar pra gente. Desafinado, meio roubo e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Passou o tempo, hoje eu vejo a maravilha, de se ter uma família, quando tantos não a tem. Agora falam do desquite do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que tem mais do que um palácio, gostariam de um abraço, e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria, chamam isso de utopia, eu a isso chamo paz. Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh